Bom dia, senhoras e senhores. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de entrega da medalha Tiradentes à doutora Daniela Campos Rodrigues Terra e à doutora Alessandra Moreira dos Santos. Solicito ao cerimonial que conduza as homenageadas até a mesa de honra. Aplausos. Aplausos. Convido ainda para compor a mesa A doutora deputada estadual Marta Rocha, minha amiga Doutora Carmen Elisa Baixo de Carvalho, promotora de justiça Alice Tamboridec, advogada e deputada estadual entre 87 e 2011 E Renata Mansur, advogada e presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Rio de Janeiro E aí, Tatiana Queiroz Desculpa, Tatiana, eu pulei aqui seu nome, não sei porquê Peço a todos que coloquem-se de pé Em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional Aplausos 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 Música Aplausos 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 Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, Dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Música Nossos bosques tem mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores, Ó pátria amada, toda graça, salve e sol, Brasil, que amor eterno seja símbolo, Olá, parou que os ventas estrelado, bendiga o verde e ouro desta flâmula, Paz no futuro e glória no passado, mas segues da justiça, clava forte, Verás que um filho teu não foge à luta, nem tem ninguém que adora, A própria morte terá dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, Dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Gostaria de saudar a presença de todos os familiares aqui das homenageadas, No dia de hoje, aos pais da Dani Terra, que conhecem Saquarema, Minha terra não natal, mas é a terra que meu pai escolheu Para criar os filhos e ter a família, Tânia Bastos, vice-presidente da Câmara Municipal da RJ, Célia Blanco, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB-MEER, Erinaldo Santos, diretor cultural da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, Professor Jorge Alberto, presidente da AILA, Academia Israelense de Letras e Artes, Irajaense, desculpa, gente, Ângela Alves, secretária-geral do MDB Mulher, Saudar todos os familiares e amigos dos homenageados. Bom, quero saudar aqui também a mãe da Alessandra, Que está aqui, todos os familiares, E quero agradecer a presença do Ramon Silva, Que é saxofonista, ele que fica ali todo dia, Aqui em frente à estação da Carioca, estação de metrô, E eu sempre passo, escuto a música dele, que é muito bacana, E sempre tive vontade de convidá-lo, Então, hoje, recebendo essas duas mulheres maravilhosas aqui, Me sensibilizou e eu chamei para deixar a nossa manhã Que mais bonita, mais especial. Então, agora, vai ser a hora do meu discurso. Bom dia, senhoras e senhores, aqui presentes. Estamos reunidos para a entrega da Medalha Tiradentes Para a senhora Alessandra e para a doutora Daniela. Nunca é demais lembrar que a Medalha Tiradentes É a mais importante honraria do Estado do Rio de Janeiro. Assim, é que estamos tendo o prazer e a honra, nesta cerimônia, De homenagear essas mulheres excepcionais que têm dedicado suas vidas À luta pelos direitos das mulheres. Em um mundo onde a igualdade de gênero ainda é um ideal a ser alcançado, O comprometimento com a justiça tem sido uma inspiração para todos nós. São elas duas advogadas que se formaram em anos muito próximos. Alessandra formou-se em 96 pela Universidade Gama Filho, Daniela formou-se em 99 pela PUC do Rio de Janeiro. Quando falamos sobre defesa dos direitos das mulheres, É impossível não mencionar o papel crucial que as advogadas desempenham Na busca pela igualdade e justiça. Elas são as guardiãs da lei, defendendo os direitos das mulheres nos tribunais E lutando contra a discriminação e a injustiça onde quer que ela se manifeste. Apesar de ter passado em primeiro lugar na famosa prova da OAB da Ordem dos Advogados do Brasil, No mesmo ano de 99, e de ter atuado como advogada por sete anos em grandes escritórios de advocacia, Daniela, em 2009, resolveu seguir por outra carreira E prestou concurso para delegada de polícia. E é claro, foi aprovada. Agora, a Daniela chegou aqui falando que estava muito nervosa. E eu falei, mas como? Você prende bandido e está com medo aqui de uma simples cerimônia? Atuou como delegada em diversos bairros e trabalhou conosco nessa casa, Na assessoria da presidência, nos anos de 2001 e 2022. Foi aí que nós nos conhecemos e a nossa amizade foi logo primeira vista. Uma verdadeira defensora da justiça e da igualdade. Sua coragem a enfrentar os desafios da aplicação da lei em um sistema muitas vezes injusto e desigual É verdadeiramente notável. Ela não apenas investiga e processa casos de violência contra as mulheres, Mas também trabalha incansavelmente para sensibilizar a comunidade E promover uma cultura de respeito e igualdade. A Alessandra fez carreira como advogada. É membro da Ordem dos Advogados do Brasil desde 1997, Tendo exercido diversas funções na subsessão da OAB em Madureira, Jacarepaguá, Sendo conselheira e participando de diversas comissões. A Alessandra tem uma forte atuação em favor da mulher. Exerceu o cargo de secretária-geral da OAB Mulher na seccional do Rio de Janeiro. Em março de 2020, foi uma das dez mulheres agraciadas aqui na Lerja com o Prêmio Mulher, Cidadã Leonilda de Figueiredo D'Auto, Pelos relevantes trabalhos em prol dos direitos da mulher, Tendo sido a única advogada agraciada na referida edição do prêmio. Seu trabalho incansável não apenas promove a igualdade perante a lei, Mas também inspira outras mulheres a se levantarem e reivindicarem seus espaços na sociedade. A Alessandra é uma advogada de múltiplas atividades, Autora e coautora de livros, todos na área do direito e muitos voltados ao social e à mulher. Há poucos dias, no início deste mês de maio, Lançou e fez palestra sobre um livro de sua autoria em Barcelona, na Espanha. Neste momento, é importante lembrar... É importante lembrar que a luta pelos direitos das mulheres Não é uma batalha que pode ser vencida por uma única pessoa ou em um único dia. É um compromisso contínuo que requer a participação de todos nós. Cada um tem o poder de fazer a diferença, Seja desafiando estereótipos de gênero, Defendendo a igualdade no local de trabalho Ou apoiando organizações que trabalham em prol dos direitos das mulheres. Portanto, hoje, não apenas celebramos as conquistas de Alessandra e Daniela, Mas também renovamos nosso compromisso coletivo com a causa da igualdade de gênero. Que o exemplo inspirador dessas duas mulheres extraordinárias Nos motive a continuar avançando na direção de um mundo Onde todas as mulheres possam viver livres do medo e da discriminação. Assim, encerro minha fala dizendo a minha grande alegria e honra em homenageá-las. Agora eu vou abrir a palavra aqui para a mesa. Renata Mansur. Bom dia a todos. É com muita alegria que eu cumprimento a deputada Franciane Por essa extraordinária homenagem Homenageando duas mulheres incríveis, viu, deputada? A escolha foi perfeita. E eu fico muito feliz de estar sentada nessa mesa vendo só mulheres. Isso é a prova de que chegamos lá, né? Então, Nesse dia, Temos a prova nesse plenário De que é possível, meninas. E queremos mais mulheres em espaços de poder. Queremos mais mulheres. Queremos a luta pela igualdade de gênero. E falando sobre a Alessandra, Que gentilmente me convidou para compor essa mesa, Ela foi a precursora Pela luta da igualdade de gênero em especial na OAB. E, para além dessa luta, A Alessandra também luta contra a desigualdade racial, Que, infelizmente, ainda é uma realidade No nosso país e no mundo. E ela é a vice-presidente da Comissão contra a Verdade da Escravidão. E a gente luta na OAB. E eu abracei essa causa na OAB junto com Humberto Adame, Junto com a Alessandra, Para que a gente consiga minimamente reparar os danos Ao longo do tempo contra essa, infelizmente, causa, Que ainda subsiste na nossa sociedade. Então, eu queria parabenizar as duas homenageadas. É uma honraria, A medalha Tiradentes é uma honraria Que, de fato, Vem reafirmar pessoas que merecem essa honraria, Que se destacam na sociedade, E muito me honra estar aqui. Eu queria parabenizar as duas homenageadas, Doutora Daniela Campos, Doutora Alessandra Santos Rios. E muito me honra estar aqui, Representando, inclusive, Uma pequena parcela das mulheres Que conseguiram também chegar no futebol. Porque, como primeira mulher a alcançar Um tribunal desportivo no Brasil, Também muito me honra esse início que é tão machista. Muito me honra estar aqui representando Essa parcela das mulheres. Muito obrigada pela fala, Muito obrigada por estar aqui, Muito obrigada pelo dia. Quero agradecer a presença aqui Do Felipe Paubel e Alain Lopes, Que são deputados aqui junto comigo, E a Marta Rocha. Obrigada pela presença. E agora, Alice Samboridec, por favor. Boa tarde a todas. Eu gostaria de saudar a mesa, Saudando a deputada Franciane Mota, Que também é uma guerreira, Já foi prefeita de Saquarema, Agora deputada estadual. Fiquei muito emocionada em revê-la hoje, Porque fui colega do Paulo Melo muitos anos, Quando eu era deputada na Assembleia Legislativa. E quando eu era deputada, eu não militava aqui, Nós militávamos no Palácio Tiradentes. Gostaria também de fazer uma saudação à Marta Rocha, Uma outra brilhante deputada desta casa, E que quando eu era deputada, Ela era chefe da Polícia Civil, E graças a ela e ao nosso esforço, Conseguimos levar uma delegacia de mulheres para São Gonçalo. Então é sempre muito bom rever a Marta Rocha. E saudando a Franciane e a Marta, Eu gostaria de saudar todas essas mulheres brilhantes, Que fazem parte desta mesa, Guerreiras, positivas, Ocupando espaço, Gostaria de fazer uma saudação a todos vocês. A Alessandra Santos, Obrigada. A Alessandra Santos é muito especial para mim. Eu conheci a Alessandra Numa associação de mulheres empreendedoras, BPW. E essa associação tem um assento na ONU. E nós fomos na ONU, ano passado, No dia 8 de maio, Comemorar o Dia Internacional da Mulher, No plenário da ONU. E estava Alessandra Santos, Lá na ONU, comigo, Numa solenidade, assim, Que vocês não imaginam, Mulheres de todos os cantos do planeta, Naquele plenário fantástico em Nova Iorque da ONU. E nós fomos umas privilegiadas De estarmos lá, Participando do Dia Internacional da Mulher. A Alessandra é uma guerreira, Ela é uma advogada brilhante, Ela conquista seus espaços na UAB, Ela já foi candidata vereadora, Viva os poderes republicanos, Viva a nossa democracia, Viva a nossa liberdade de expressão. Então, eu estou muito feliz De voltar a esta casa, Depois de ter participado Com seis mandatos de deputada estadual, Eu estou completamente emocionada De fazer parte dessa solenidade Com a Franciane Mota, Presidindo essa sessão, Parabenizando você, Franciane, Por essa medalha, Que é a maior honraria Que uma casa legislativa Pode dar a alguém, Tanto a Alessandra, Como a Daniela Campos, Que também é outra mulher fantástica, Que sobressaiu, Tanto no mundo jurídico, Como no mundo da polícia. Avante, mulheres. Ainda temos muito o que conquistar. Apesar de sermos A maioria da população, Nós ainda Temos muito o que avançar Em termos de espaços. Temos que conquistar Muitos espaços Que com certeza Esse mundo ficará Muito melhor, Mais feliz e igualitário. Muito obrigada. Obrigada, Alice, Pela demonstração de carinho. E realmente, A Alessandra, Ela me contou Essa passagem dela Lá por Nova York, Como foi bom, Como foi gratificante Para ela estar lá Representando todas nós. Parabéns, Alessandra, Só conquistas. Agora, A delegada Tatiana Queiroz, Ela que é diretora Das delegacias de mulheres Do estado do Rio de Janeiro. Bom dia, Bom dia a todos presentes, Gostaria de saudar a mesa Através Da deputada Franciane E das demais Companheiras de mesa Que, ao subir aqui, Eu fiquei até com medo De cair, Desse palanque cair, Porque são tantas Mulheres poderosas, E saudar a doutora Marta Rocha, Delegada de polícia, Nossa eterna Chefe de polícia E as demais Mulheres da mesa. Eu vou falar Rapidamente Da Alê, Que é uma gente Se chama A lei Tati Porque O enfrentamento A violência Contra a mulher Normalmente É tratado De forma informal. As mulheres Se tratam Por apelidos E pelo primeiro nome, Sem cargos E sem Méritos, A gente se trata Como pessoas E mulheres Que estão à frente Dessas pastas. A lei Eu conheci em 2012 Quando eu era Delegada da De âmbio forroxo E tivemos Outros encontros Ao longo Dessa jornada Do enfrentamento E o nosso último encontro Foi na ONU Novamente Lá em Nova Iorque Onde nós estivemos presentes E diante De tantas De tantas discussões Na ONU No fim Dos dias Que foram alguns dias A gente se perguntava E aí O que a gente vai fazer No Brasil E aí O que a gente vai levar De experiência Para o Brasil E aí eu já passo Logo falando Da Dani Que também Pelo apelido Que a gente Se conhece E se fala sempre Delegada de polícia Eu a conheci Na PUC Nós estudamos juntas Na PUC E quando ela me chamou Para fazer parte da mesa Eu falei Dani Eu estou representando Todas as delegadas Do estado do Rio Porque a Dani É uma pessoa Muito querida E pelo profissionalismo Pela forma Que ela trata Todos os policiais Então Não tenho A gente Quando eu falei Que ia fazer parte da mesa Todas as delegadas Vibraram Todas queriam estar aqui Mas tem os seus plantões E tem os seus Os trabalhos E a Dani Fez um trabalho Brilhante Na polícia civil Faz ainda E uma mulher De muita coragem Porque foi mãe Um pouco mais madura Então É coisa É uma coisa Que muitas mulheres Não tem Essa coragem E por exemplo Eu já não tive Então A Dani Mostra sempre Essa resiliência Essa renovação Da vida dela A cada ano E a cada tempo Parabéns As meninas Por essas conquistas E mais Essa medalha Tiradentes Que é A maior honraria Do estado do Rio de Janeiro Obrigada Agora com a palavra Doutora Carmen Elisa Baixo de Carvalho Promotora de justiça Do Ministério Público Do Estado Bom dia a todos Cumprimento A deputada Franciane Mota Parabenizo Por abrir Esse espaço Para as mulheres Mostrarem O quanto São capazes O quanto Elas podem Fazer a diferença Cumprimento A doutora Alessandra Por todo O seu Também Mostrar O quanto As mulheres Podem Fazer a diferença Cumprimento A vossa excelência Pela medalha Que hoje Está recebendo É o reconhecimento Pelo seu trabalho É o reconhecimento Para a senhora Fazer a diferença Na sociedade E poder mostrar Para todas As mulheres O quanto Nós somos Importantes Nesse contexto Cumprimento Toda a mesa Em nome De vossa excelência Deputada Franciane Mota Bom Eu sou procuradora De justiça E conheci Dani Nas trincheiras Polícia Civil Ministério Público Tive a satisfação De conhecer A doutora Daniela Terra Nesse contexto E nesse contexto Eu pude ver Como a Daniela Fazia a diferença No trabalho Aqueles inquéritos Não eram Meras folhas Que iam para lá Entre Polícia Civil E Ministério Público Ela via aqueles inquéritos Como pessoas Que precisavam De uma solução A Dani Sempre se deu Muito mais Do que Aquele protocolo De alguns Aquele negócio De fazer O normal Não Ela sempre foi Muito além Ela sempre fez Questão De fazer A diferença Se doando Sem cansaço Se esforçando Além da conta Ela sempre viu O cargo dela Não como um poder Para ter uma arma E ter uma carteira Mas um instrumento Do poder Para poder trazer Para a sociedade Minimizar O sentimento De insegurança Pública A segurança É a base De tudo Sem segurança Pública Você não tem Um estado Que cresce A economia É ruim Você não tem Um hospital Que atende Doente Mas vai atender Quem está Ferido por bala Você não tem Uma criança Na escola Com segurança Então A segurança Pública Na verdade É a base De todo o resto E Dani Se doou Muito Para criar Uma sociedade Com mais Segurança Pública Nesse contexto De admiração Pelo trabalho Veio a amizade O Cícero diz Que a amizade Advém da semelhança E essa dedicação De fazer a diferença É que une Os bons E é assim Que a gente vai evoluindo E aí A amizade Nesse contexto Da amizade Eu conheci Uma outra Dani Não era a doutora Dani Aliterra Eu conheci Uma Dani Divertida Dócil Sempre bem Humorada Sempre amiga Alguém com quem Você possa contar Sempre Depois disso A Dani Foi Delegada Da 14ª DP Que é a área Onde eu moro Então eu conheci O trabalho Como moradora Do bairro E aí eu vi Como se faz a diferença Quando você coloca Alguém ali Que não é cansado Essa é a realidade Que vai à luta Que se une com a sociedade Que se une com a polícia militar Que se une com todos aqueles Que querem fazer a diferença Naquele local Você morador Se sente mais seguro E foi assim que eu me senti Sabe Dani Tenha certeza De que você combateu O bom combate E para continuar As mensagens bíblicas De Timóteo Continue sempre Respeitando A Deus Porque Deus Não nos Nos deu O espírito Da covardia E Ele nos deu O espírito do poder Do amor E da tranquilidade Continue combatendo Sem temer mal algum Parabéns Por essa honraria Que é a maior Do estado do Rio de Janeiro É um grande reconhecimento É um reconhecimento Pela produção Do bem público Para você se dedicar A uma causa Que beneficia a todos Não a você A sociedade Isso é altruísmo De poucos Parabéns Obrigada a você Minha amiga Agora A deputada Marta Rocha Boa tarde A todas e todos Eu queria inicialmente Cumprimentar Essa liderança Feminina e feminista Que é aquela Que nos traz aqui Que é a deputada Franciane Mota Quero cumprimentar Também a deputada Alice Tamborideg Dizer que faz Muita falta Nessa casa Dizer o quanto A sua atuação Política Em defesa Duas mulheres Do município De São Gonçalo Foi importante Para estruturar E conseguir Aquela delegacia Cumprimentar A doutora Renata Mansur Dizer que não deve ser fácil Estar num espaço Tipicamente masculino Mas por certo Como disse Brigantemente Aqui a doutora Carmen Elisa E já cumprimentando A gente Tanto na doutora Renata Quanto na doutora Carmen Elisa A gente vê Duas mulheres Competentes E corajosas Então por isso Que estão Nesses espaços De poder Tão relevantes Para a estrutura Do estado Para a estrutura Do que a gente Pensa De um estado Democrático Que quer oferecer Melhoras condições De vidas A todas E todos Quero saudar Aqui a minha Queridíssima Companheira Delegada Tatiana Queiroz Ela que está Hoje À frente Do departamento Que coordena As delegacias De mulheres Vi por aqui Também O ex-secretário Da polícia Civil Doutor José Renato Quero dar um abraço Muito fraterno E pedir que leve Nosso abraço A doutora Ana Paula Costa Que é chefe De gabinete Do secretário Amin Nosso secretário Da polícia Civil E vejo Também Muitos integrantes Do fórum De mulheres Negras E eu sempre digo Que não é possível Discutir A questão Do gênero Sem fazer O recorte Racial E quero fazer Um cumprimento Fraterno A uma querida Amiga da polícia Civil A delegada Gisele Espírito Santo Em nome dela Cumprimentar Todas as mulheres Negras Presentes Aqui E se de um lado Eu disse Por quem Quem nos trouxe aqui Que é a deputada Franciane Mota E a deputada Franciane Mota É exatamente Essa pessoa Essa pessoa Atenta Discreta Mas muito Sempre muito Disposta Como disse a doutora Carme Ao bom combate Ela traz Por exemplo Para essa casa Discutir temas Que às vezes Seria mais confortável Não discutir Mas ela traz Porque ela tem Estatura política Tem conhecimento Daquilo que ela Quer fazer E tem a liderança De alguém Que já esteve Na linha de frente Por exemplo Sendo prefeita Da cidade Saquarema Uma importante Cidade da região Dos lagos E ela é assim A gente acha Que vai encontrar Aqui uma cerimônia Como tantas outras Mas eu saio Do elevador Gente Está uma música Tão linda De onde vem isso E aí está lá O nosso músico E ela nos lembra Olha Ele fica Lá na porta Do metrô Da Carioca E a gente Começa a questionar Na cabeça da gente Como é que está a cultura Será que nós tratamos Bem a cultura Será que a música Como forma Unindo educação E cultura Será que não tem Uma atividade Empreendedora Que pode aumentar A questão Daquilo que é produzido Pelo estado Do Rio de Janeiro Então a deputada Franciane É assim Sutil Delicada Mas muito firme Nas suas propostas E não à toa Ela escolheu Duas importantes Mulheres Duas potentes Mulheres Duas bravas Mulheres No melhor sentido Da fala Para homenagear E ao homenagear Eu queria cumprimentar Os pais Da doutora Daniela Que eu conheço A senhora Pepito O senhor Inácio Cumprimentar Seu marido Paulo Roberto Dizer que é bom Ver a Betina Saber que tem Mais uma geração De mulheres Fortas Fortes pontas Para o combate E a doutora Alessandra É também Essa referência Na nossa vida Nós Direto ou indiretamente Chegamos perto Do mundo jurídico E é muito bom Ver uma mulher Como a doutora Alessandra Que por certo Rompeu barreiras Que olha que coisa importante Lançou um livro Debateu seu livro Na Espanha Então isso é muito importante E aí ao cumprimentar Cumprimentar também Seus pais Seus amigos Que vieram aqui Trazer o seu abraço E eu quero já Começar a encerrar A minha fala E aí vou pedir licença A presidente dessa sessão Deputada Franciane Porque vou presidir Uma reunião Porque sou presidente De comissão Mas não queria deixar De estar aqui Para dizer assim Dar um testemunho pessoal Eu fui chefe Da polícia civil E foi exatamente No dia a dia Como chefe Da polícia civil Que eu conheci A doutora Daniela Terra E essa descrição E quando a doutora Carme acabou de falar Eu virei para ela E falei assim Bonito discurso Doutora Carme Essa descrição Trazida pela doutora Carme É fiel A figura Da doutora Daniela Doutora Daniela Ela foi uma figura Indispensável Quando trabalhou Na 28ª DP Para que a 28ª DP Fosse escolhida A melhor delegacia Do Brasil E aí É bom que se diga E eu falo isso Com todo respeito Porque eu acho que A maior apresentação Da polícia civil É exatamente O balcão de atendimento A corrida Que se dá A vítima E a doutora Daniela Não era titular Daquela delegacia Portanto Era agir assim Porque é do seu mistério Da sua figura profissional É assim Não só da sua competência Mas do seu compromisso Com a sociedade Nós que viemos De uma instituição Que lá No seu hino Diz lá Sempre disposta A disposição Para servir Então eu acho Que esse é o traço Da doutora Daniela Daí para frente Foi muito fácil Nunca é fácil Ser delegada E nunca é fácil Trabalhar na polícia civil Mas seria natural Ser uma delegada titular Seria natural Em um determinado momento Estar nessa casa Nos ajudar Ao lado Da deputada Franciane A construir A perspectiva Da procuradoria Da mulher Então É muito Normal e legítimo Que ela esteja aqui Recebendo essa homenagem E a doutora Alessandra Vai no mesmo caminho Porque no enfrentamento A violência contra a mulher Não basta apenas Um bom registro De ocorrência Não basta apenas Atuação Da polícia Ou dos outros órgãos É preciso que a gente Faça a rede de proteção E a rede de proteção Vai contar com o Ministério Público A defensoria Com o poder legislativo Com a ordem Dos advogados Do Brasil E muitas vezes É na ordem Dos advogados Do Brasil Que as mulheres Vão buscar a sua acolhida E é que bom Que a gente tem A OAB Mulher E que bom Que a gente tem Uma figura Como a doutora Alessandra Que está lá Para acolher Essas mulheres Qual é a diferença Como disse aqui A doutora Tatiana Queiroz De nós que estamos aqui Para um outro momento É que as mulheres Não deixam uma mulher Para trás As mulheres O que a gente conquista E olha Quando a gente olha Para essa mesa E vê Os desafios Que as mulheres Que aqui estão Enfrentaram Para ocupar Esses espaços De poder Pode ter certeza Que do nosso lado A gente leva Mais alguém E que venham Outras Danielas E outras Alessandras E parabéns E perdão Por ter que me azentar Um abraço grande A todos aqui Um orgulho Para mim Estar ao lado de vocês Bom, agora É agora Chegou a hora É hoje Essa é a minha Grande segunda Homenagem Que eu faço Porque Uma outra Eu fiz uma recepção menor Aí no início do ano Eu fiz aquela homenagem A cantora Ludmilla E foi bem bacana Porque uma mulher negra Que conquistou o espaço E não só ganhou a medalha Pela sua carreira Mas sim pela atitude Que ela teve Em fazer uma promoção Quem fosse doar sangue Ganharia o ingresso Para o show E aí o nosso Hemocentro Ficou cheio de sangue Ela atingiu o propósito dela E por isso Foi concedida a medalha E assim Muito orgulho De estar aqui Nesse momento Dando mais uma homenagem A mais duas mulheres Duas grandes mulheres E Dani Que orgulho eu tinha Quando via você Aparecendo na televisão Nas suas ações Na rua Prendendo Que orgulho Parabéns A você Dani E a você Alessandra Todo o nosso Você está nervosa Mas eu estou muito honrada De estar oferecendo aqui O presente é nosso É meu De poder oferecer isso Para vocês Está bom? Então agora chegou a hora De entregar a medalha Tiradentes Maior honraria Oferecida por essa Casa Legislativa Convido para receber A homenagem A doutora Daniela Campos Rodrigues Terra Nossa querida Daniela Terra Que eu chamo Carinhosamente De delegata Agora, se desculpe, vai lá. Gente, estou um pouco nervosa. Porque, apesar de prender, como diz a deputada Franciane e tudo, eu chego aqui nessa bancada, a responsabilidade é grande. Então, vamos lá. Primeiro, bom dia a todos que estão aqui presentes. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima deputada Franciane Mota, presidente desta sessão Solene, a deputada Marta Rocha, que teve que se ausentar, mas estava aqui, e realmente eu tenho uma afeição muito grande também pela deputada Marta Rocha, que, como ela disse, quando eu ganhei o prêmio de melhor delegacia do Brasil, foi ela que me honrou com a primeira medalha de honra da minha carreira como delegada de polícia. Enfim, então, sou muito honrada e muito grata à deputada Marta Rocha também. Aproveito para homenagear a outra homenageada da mesa, a doutora Alessandra Moreira dos Santos, a excelentíssima procuradora de justiça, Carmen Elisa, a doutora Renata Mansur, advogada, a doutora Alicia Tamborideg, foi um prazer te conhecer hoje, prazer. E quero também cumprimentar a doutora Tatiana, a delegada, minha amiga, diretora das Delegacias das Mulheres do Rio de Janeiro, ocupa um cargo muito importante, parabéns, minha amiga. E vou começar meu discurso agora. É com imensa honra e profunda gratidão que recebo a medalha Tiradentes. Ai, gente, calma. Eu esqueci de cumprimentar a minha amiga Ana Paula, que é a chefe de gabinete da Secretaria da Polícia Civil do Rio de Janeiro, a quem, cumprimentando, cumprimento todos os demais delegados e policiais aqui presentes. Obrigada, Ana Paula. É com imensa honra e profunda gratidão que recebo a medalha Tiradentes. Está sendo um privilégio muito grande receber essa medalha no dia de hoje, ao lado dessas grandes mulheres, exemplos de força, coragem, competência e determinação. Gostaria de começar agradecendo a Deus e a minha família, que sempre foram base para a minha base e meu porto seguro. Aos meus pais, pelo amor incondicional e pelos valores de justiça e coragem que me ensinaram. Ao meu companheiro, pela compreensão, apoio e força que me dá todos os dias. Aos meus filhos, que me ensinaram que é amar incondicionalmente. Vocês são a minha grande razão de vida. Sem vocês, eu não teria conseguido chegar até aqui. Agradecer aos meus amigos, que muitos estão aqui presentes. Sabem que vocês são verdadeiros parceiros, por quem tem uma grande admiração. E eu não poderia deixar de fazer um agradecimento especial à excelentíssima deputada Franciane Mota pela indicação. Eu conheci a deputada Franciane no ano de 2021, quando tive a grata oportunidade de trabalhar nesta Assembleia Legislativa. Mais precisamente, no gabinete da presidência, com o excelentíssimo presidente André Siciliano, hoje secretário de Relações Institucionais do Governo Federal. Naquele mesmo ano, independente de qualquer diferença política ou partidária, fui convidada pela deputada Franciane para me ajudar a me juntar a ela e a sua equipe, a fim de fazer parte do estudo do projeto da Procuradoria da Mulher, que, na época, estava sobre o Estado, aguardando a colocação em pauta. Um dos maiores objetivos do então projeto era garantir o fornecimento de uma rede de apoio eficaz às vítimas de violência doméstica, dentro desta Assembleia Legislativa, dentro da Casa do Povo. Fui testemunha da dedicação e empenho da nobre deputada, que não mediu esforços para ver o projeto aprovado. Toda a mobilização da deputada, as audiências públicas realizadas, os diálogos travados, por fim, testemunhar a união de todos, deputadas e deputadas, para a aprovação do projeto, foi uma grande conquista e um grande aprendizado. Foi uma vitória da Sociedade contra a Violência Doméstica. Parabéns a todos os legisladores desta Casa e parabéns, deputada Franciane, por não esmorecer um só segundo. Por fim, agradeço a todos que acreditaram em mim, que estiveram ao meu lado, apoiando e incentivando o meu trabalho. Este reconhecimento não é apenas meu, mas de todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para este momento. Muito obrigada a todos. Obrigada, gente. Pulei uma parte do discurso, mas é emoção. Obrigada. Muito bem. Muito bem. Falou com o coração. Convido também para receber a medalha Tiradentes, advogada doutora Alessandra Moreira dos Santos, por seu trabalho em prol da garantia de direitos no nosso Estado. Aplausos. 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 Quero agradecer a presença do Renato de Paula, presidente Suderge. Olá. Inicialmente, quero fazer um agradecimento especial, uma saudação à mesa de autoridades, na pessoa da deputada estadual Franciane Mota, terceira vice-presidente da Alerje, sempre prefeita de Saquarema. Aplausos. Franciane tem mais de duas décadas de serviço dedicado à sociedade. Mais de 100 leis sancionadas, com uma carreira iniciada na promoção social, tem um compromisso inabalável com a saúde, a educação e os direitos das mulheres. Sua trajetória inclui a autoria de leis significativas, como a defesa dos direitos reprodutivos das mulheres e a procuradoria da mulher da Alerje. Além de seu serviço legislativo, ela também é uma voz ativa em diversas frentes parlamentares. A deputada Franciane é o orgulho do parlamento. Queria saudar também a deputada delegada Marta Rocha, outra mulher que é o farol aí para todas nós. Agradeço também a essa casa legislativa tão conceituada, aos excelentíssimos senhores deputados e deputadas estaduais, a todos os deputados aqui presentes, os servidores, a homenageada, a delegada de polícia Daniela Terra, mulher competente e forte, a Alice Tamborindegui, amiga, advogada, sempre deputada estadual, generosa, leal, sincera, você faz falta no parlamento. A Renata Mansur, amiga, advogada, vice-presidente da OAB Barra, primeira mulher, presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Rio de Janeiro, uma valorosa, brilhante advogada. A Tatiana Queiroz, delegada da Polícia Civil, diretora-geral das DEANs, sempre destemida. A Carmen Elisa Bastos, procuradora de justiça, uma mulher firme e de posicionamento. Demais autoridades presentes, advogadas, advogados. Eu vejo aqui a presença expressiva de dirigentes e lideranças da advocacia, familiares, amigos, todos os presentes, a vereadora Tânia Bastos aqui também. É uma honra estar aqui hoje para receber a mais importante honraria da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Sobretudo nesse dia singular em que duas mulheres das carreiras jurídicas recebem a medalha Tiradentes. Recebo como uma condecoração a minha pessoa, mas também como uma homenagem da alerje à advocacia do Estado do Rio de Janeiro, a todas as mulheres advogadas, a todas as mulheres negras advogadas, a todas as mulheres e a todas as mulheres negras. E, por último, mas não menos importante, a Esperança Garcia, que foi uma mulher negra escravizada brasileira, que, em novembro de 2022, o Conselho Federal da OAB reconheceu Esperança Garcia como a primeira advogada do Brasil. em 6 de setembro de 1770, ela, uma jovem de 19 anos, escreveu uma petição ao governador da Capitania em que denunciava as situações de violências pelas quais crianças e mulheres passavam e pedia providências. rompeu o silêncio e pediu o mínimo de dignidade para sobreviver em uma fazenda no interior do Piauí. Esperança Garcia era ligada às obrigações da Casa Grande e, para os padrões da época, era uma mulher consciente, a ponto de intimidar o agressor e resistir à agressão escravagista, através do seu relato escrito. A carta escrita por Esperança Garcia foi encontrada no arquivo público do Piauí, pelo historiador Luiz Motti, quando realizava sua pesquisa de mestrado em 1979. Tiradentes, símbolo da luta contra a opressão e em favor da liberdade. Sou uma mulher negra, nascida na Tijuca, criada no subúrbio carioca de Madureira. Atuo como advogada há 27 anos. Fiz parte da banca de grandes e renomados escritórios de advocacia e aprendi muito. A atividade jurídica necessita de sensibilidade para perceber sutilezas e diferenças envolvidas em palavras escritas, ditas e não ditas, mas também de coragem e combatividade. Estar aqui hoje é uma honra e me faz valorizar ainda mais a advocacia. O ambiente do fórum me deu casca, pois sou do tempo do umbigo no balcão, de saber que o número final do processo era de tal escrevente, dos corredores lotados, da espera para as audiências, das boletas para os andamentos processuais. Sei do prazo aqui por discurso, pois sou advogada, mas gostaria de contar, as pessoas perguntam muito, deputada Franciane, sobre esse nosso trabalho dentro do sistema OAB, nas comissões, e aí, na época, o presidente da OAB, doutor Luciano Bandeira, era o tesoureiro e presidente da comissão de prerrogativas, e eu era coordenadora das prerrogativas nos juizados especiais. E tínhamos diversos projetos, e um dos projetos era fazer blitzes nos fóruns do Estado. E aí chegamos no quarto juizado especial civil, do catete, que ficava num prédio cedido, incomodado ao Tribunal de Justiça. No prédio, o elevador não funcionava, não tinha ar-condicionado, não tinha, estou vendo aqui advogadas fazendo assim com a cabeça, não tinha sala dos advogados, local para xerox, enfim, nós encaminhamos um ofício ao Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça prontamente atendeu a nossa solicitação e transferiu o quarto juizado especial civil do catete para o primeiro andar do Fórum Central, onde continua até hoje. E ali se demonstrou toda a questão de acessibilidade para as pessoas com deficientes, também com as pessoas idosas. não é sempre que a gente está aqui na tribuna da Alerj, eu queria falar também sobre as boletas, nós tínhamos as máquinas de boletas, e aí com esse trabalho que nós exercemos lá na comissão de prerrogativas, o tribunal extinguiu essa questão de ter que imprimir as boletas para o andamento processual. A advocacia é algo divino, uma porta aberta para a realização dos sonhos. Ano passado, e agora em março desse ano, estive na Organização das Nações Unidas, ONU, no maior evento do mundo sobre a situação da mulher, que é o CSW, a sigla em inglês, Commission on the Status of Women. Lá tratamos dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODSs e a Agenda 2030, principalmente a ODS 5, que trata da igualdade de gênero, valorização das mulheres e meninas, além de políticas de cuidado, enfrentamento à violência, justiça climática, igualdade salarial e mulheres na política. É importante lembrar que, atualmente, as mulheres não são maioria apenas nos quadros de todas as seccionais da ordem pelo Brasil, mas são maioria na população brasileira. E isso não pode ser apenas um dado estatístico, é algo que deve ser expressado nos espaços de poder e decisão. Que orgulho de estar recebendo a medalha Tiradentes na presença dessas mulheres tão competentes, combativas, fortes. Conclamo a advocacia e a sociedade civil para lutar pela paridade de gênero e cotas raciais nas listas do 5º Constitucional. Na lista sextupla, na lista tríplice, 5º Constitucional, com previsão no artigo 94 da Constituição Federal de 88, a Constituição Cidadã, prevê que um quinto dos membros de determinados tribunais brasileiros sejam compostos por advogados e membros do Ministério Público. 5º Constitucional é um instrumento de democratização do Poder Judiciário. Essas vagas a integrantes do sistema de justiça que não sejam da carreira da magistratura. Agradeço ainda todo apoio, carinho, incentivo e paciência da minha família. Minha mãe, Orquideia, eu tenho uma mãe com nome de flor linda e cheirosa. Ao meu pai, que já é falecido, e ao Salviano Oliveira, meu marido, que sempre me deu todo o... esteve comigo sempre, esteve ao meu lado nas grandes lutas, dificuldades e desafios. e é lógico, nas grandes conquistas, vitórias e realizações, como a de hoje. Por fim, faço um profundo agradecimento à advocacia, que sempre me acolheu de forma generosa e humana, pelo reconhecimento aos relevantes serviços prestados, ao tempo doado, de forma voluntária. sigo na defesa intransigente do Estado Democrático de Direito, do diálogo, do respeito, da justiça social, das prerrogativas, da não criminalização da advocacia, da democracia, da Constituição. E uma frase, uma reflexão, na vida, não tem atalho, é estudo e trabalho, além de muita fé. Ubuntu. Gratidão. Obrigada. Finalizando, gostaria de agradecer a presença de todos e reiterar o nosso respeito e admiração pelas homenageadas de hoje. Convido também a todos para um coquetel organizado pelas homenageadas aqui na galeria, onde receberão os cumprimentos. Também não posso deixar de agradecer a todos os profissionais da Assembleia que trabalharam para que esse evento pudesse acontecer. também agradecer muito a todos no meu gabinete, em especial ao trio ali, que hoje não está nada harmonizado, eles sempre se vestem da mesma cor, está todo colorido, não sei porquê, mas, enfim, muito obrigada a todos vocês e tenham uma ótima tarde. Declaro encerrada a sessão. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto